Música Sem ti eu nada sou Sem ti perdido eu sou Sem ti eu nada sou Sem ti perdido eu sou Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Vem brilhar Vem brilhar Vem brilhar Sem ti perdido eu sou Sem ti eu nada sou Sem ti perdido eu estou Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Vem brilhar Vem brilhar em mim Vem brilhar em mim Vem brilhar em mim Vem brilhar em mim A escuridão Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Amém.